Morning Star. Lucifer Morning Star. Isso é um nome artístico? Deus me batizou. Sabe, você não me é estranha, nos conhecemos? Sim, há cinco minutos. E eu faço as perguntas. Me fale sobre a sua relação com a vítima. Ela trabalhou aqui alguns anos atrás. Às vezes eu tocava enquanto ela cantava. Aí ela virou uma estrela e alguém decidiu acabar com a vida dela. Conhecia o atirador? Não, tivemos uma conversinha antes dele se mandar. Eu perguntei por que tinha matado ela. Gosta de brincar de policial? Não, gosto de brincar de tudo, detetive. E você? Então você conversou com o cara morto? Não, ele não estava morto ainda. Faltava atravessar o túnel. Entendi. E ele falou por que a matou? Por dinheiro, é claro. Vocês humanos adoram dinheiro, não é? Pois é. Nós adoramos. E você é de que planeta? De Londres? Ele também disse que só apertou o gatilho. Não acha isso interessante? A Delilah foi morta por um traficante. Parece que ela o mantinha bem ocupado. Isso é triste, é feio, mas não tem nenhum mistério. Eles se desentenderam, ela foi baleada e ele morreu por justiça divina. Não é assim que funciona, detetive. Mas seria um presentão pra polícia, não acha? Por que não me conta uma coisa? Como ela levou tantos tiros e você não sofreu um único arranhão? Você não acha isso curioso? Vantagens da imortalidade. Imortalidade? É claro. Como se escreve mesmo, eu sempre me esqueço. O que sua organização corrupta fará a respeito? Como é que é? Vão encontrar o responsável e puni-lo? Será a prioridade pra vocês? Porque pra mim será. Você tem muito culhão, amigo. Ah, obrigado, mas são do tamanho normal. Acredito. Ah, não nos conhecemos mesmo? Eu posso jurar que já te vi. A gente não transou. Já terminamos. Ah, detetive, espere. Alguém lá fora tem que ser punido, não terminamos. Terminamos, sim.